Olá meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro, hoje tem Mengão e Madureira, jogo do Flamengo que vai estar conversando aí, passando uma provável escalação, vamos falar sobre CBF, incoerente, mudando o regulamento pra ajudar o Atlético, que vergonha CBF. Vamos estar conversando aí também sobre Braz e Spindle, estão de volta na Cidade Maravilhosa, vamos ver o que eles trouxeram aí nesse mochilão na Europa e várias outras notícias e informações do Flamengo, então se inscreve no canal, meu parceiro, é muito importante que você se inscreva pro canal continuar crescendo, com toda a humildade eu te peço, tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta o botão, se inscreve, assina o sino e amassa o like, beleza? Tá tranquilão? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, mas antes eu quero dar um recado muito importante, eu venho aqui, tá, pra desejar, é, como é, sei nem, cara, porque tem uma cidade aqui, né, no Rio de Janeiro, vocês já devem ter acompanhado aí no noticiário, né, uma cidade aqui no estado de Janeiro, chamada Petrópolis, que tá passando por uma situação muito complicada, muito difícil, então eu desejo força pras pessoas de Petrópolis, né, caiu uma chuva terrível lá, né, vocês devem ter acompanhado as imagens aí de, irmão, é, destruição em massa, né, pessoas, infelizmente, é, 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 perdendo a vida, é uma coisa realmente muito triste, muito lamentável, então eu desejo força pra Petrópolis, tá, eu vou, eu vou procurar alguma vaquinha, uma, né, alguma conta, né, de SOS, ONGs, enfim, que ajudem as pessoas de lá, tá, estão sofrendo com isso, eu vou botar aqui no canal, eu vou botar no Instagram também, pro próximo vídeo, tá, força pras pessoas de Petrópolis, que Deus abençoe vocês, tá, e se você é de Petrópolis, comenta aqui se você tá bem, tá tudo certo com você, certamente eu devo ter seguidores lá de Petrópolis, beleza? Então vamos lá, gente, vamos tá comentando aí agora sobre Flamengo e Madureira, né, meu parceiro, hoje tem Flamengo e Madureira, jogo véspera da decisão da Super Copa, que tá quentíssima, é papo de cá, papo de lá, tá loucura essa decisão da Super Copa, os bastidores aí pegando fogo, e tá aqui, ó, vamos passar a provável escalação do Flamengo pra vocês, tá, que é o seguinte, Diego Alves, Fabrício Bruno, Nó, Galhau Pereira, Isla, perdão, Wilharão, Andres Pereira, Arrascaeta ou Everton Ribeiro, Renê, Pedro e Marinho, tá, esse é um provável time do Flamengo, eu não estou falando que alguma pessoa pegou a escalação das mãos do Paulo Souza e me vazou e por isso que eu estou passando esta escalação, é um provável time, até porque o Paulo Souza, meus amigos, ele só fala a escalação no vestiário, então é impossível que qualquer jornalista, antes do Flamengo publicar a escalação, saiba a escalação, com todo respeito aos colegas, se alguém postar lá, vou duvidar muito, porque o Paulo Souza só fala a escalação no vestiário, então isso aqui é uma provável escalação, tá, vamos ver se o Mengão vai conseguir essa vitória, não, vamos ver não, vai conseguir essa vitória hoje, até porque eu já estou aqui no Caraminguá na vitória do Flamengo lá na esportebet.io, né, vambora, Braz e Spindle terminaram o mochilão do Flamengo na Europa e já desembarcaram na cidade maravilhosa da criminalidade, o Rio de Janeiro, agora pela manhã. O saldo foi o seguinte, dois acertos de contratação, Andres Pereira, que já estava no Flamengo, né, meus amigos, então assim, é uma contratação que já estava lá, né, e eu não contrataria pelos valores que foram divulgados aí, e também saiu a contratação de Diego Rossi, o uruguaio atacante, joga de centro avan, é um atacante completo, joga, pesquisou algumas situações sobre ele, ele joga de ponta esquerda, ponta direita, ele joga de atacante, joga de centro avan, de mais centro avan, é um atacante assim, meus amigos, completo que o Flamengo está contratando, e muitas pessoas que conhecem o Diego Rossi também, comentaram lá naquele meu vídeo que eu falei que o Flamengo contratou ele, dizendo que é bom jogador, então bacana essa contratação no Flamengo. O Thiago Mendes interessa ao Flamengo, mas não houve acerto até agora, infelizmente, né, o Leão ainda travando a negociação, Cebolinha, o Flamengo desistiu da contratação, então o saldo é esse, Andres Pereira e Diego Rossi, ainda existe uma possibilidade remota de um zagueiro, Vila, vir para o Flamengo, mas é muito remota, tá gente, é essa possibilidade, no entanto, apesar do Flamengo querer mais um zagueiro, além da contratação do Fabrício Bruno. Eles desembarcaram agora há pouco pela manhã, o Braz e o Spindle, tava lá o paparado, tava toda a galera lá, jornalistas, no entanto, nem o Braz, nem o Spindle falaram com a imprensa, ó, passaram direto, não quiseram saber, não falam tão direito deles também, me queriam falar, me queriam falar, passaram direto e não falaram com ninguém, tá gente, tanto o Marcos Braz, tanto o Marcos Braz, tanto o Bruno Spindle, beleza? Nação, é lamentável que a CBF, uma confederação, a organizadora do campeonato, afrouxe regras, regulamentos em prol de um clube, que por conta do seu choro, conseguiu o que queria. Presta atenção na informação no globoesportes.com. Durante a madrugada, CBF comunicou Atlético Mineiro e Flamengo que autoriza a chegada dos clubes a Cuiabá no sábado, véspera da decisão da Supercopa. O regulamento prevê que os clubes teriam que chegar três dias antes o que casou por... Gente, só vergonha, gente. O regulamento tá lá, tem que chegar três dias antes. O Flamengo se organizou, o Flamengo fez a logística todinha, reservou hotel, reservou o CT do Cuiabá, reservou o avião, reservou tudo pra chegar. O Atlético Mineiro chorar, chorões, né, chorões, e conseguiu o que queria. Ah, porque não tem hotel. Ah, porque não tem CT. Gente, Cuiabá sediou uma Copa do Mundo, uma Copa América Seleções, não só uma. Treinaram em Cuiabá, se hospedaram em Cuiabá. Como pode um lugar desse não ter estrutura? Tem. Mas por condomínio em mim, da pressão de bastidor, tá lá, o CBF autorizou. E agora o Flamengo também já tirou as vagas lá do hotel, só vai viajar na véspera também. E tá certo. Vai deixar o atleta ser beneficiado? Porque é um benefício treinar na comodidade do seu CT e só depois ir pra lá. É um benefício, né, meus amigos? Uma verdadeira vergonha, digamos assim. Mas ok, tá um benefício de lá, benefício de cá também. Que vergonha, Atlético Mineiro. Que vergonha maior da CBF, que cede a pressão. Olha, eu vou te contar, gente. O árbitro da Supercopa, todo mundo já tá sabendo, que é o Daronco. Parrudo, né, forte lá. Ele, rapaz, caiu, né, durante um jogo aí que aconteceu na Libertadores ontem, entre Montevideo, Torque, alguma coisa assim. E também o Barcelona de Guayaquil e acabou se machucando. Ele paralisou o jogo. Mas, gente, tá tudo certo com ele. Se machucou ele no momento, mas está mantido para o jogo da Supercopa do Brasil. O Anderson Daronco e, ó, o Flamengo tem que abrir o olho com esse rádio, esse negócio de pênalti. Que toda hora tem pênalti para o Atlético Mineiro. Desde o ano passado, ontem, no jogo entre Atlético Mineiro e tal, de atletico, o time pequeno lá do interior de Minas. Estava segurando o empate com o Atlético Mineiro. No apagar das luzes, o hábito me marca um pênalti inexistente para o Atlético Mineiro. Uma vergonha, um absurdo, absurdo, cara. Absurdo, velho. E agora eu quero saber se o Flamengo vai fazer pressão nos bastidores. Porque, ó, já tem pênalti. Gente, ó, tá um a zero Atlético, tá? Porque já vai ter o pênalti. Então o Flamengo tem que fazer dois gols. Se não quiser ter o pênalti, que faça pressão nos bastidores. Porque senão vou roubar o Flamengo. Olha o que eu tô falando pra vocês, ó. Se liga no que eu tô falando pra vocês, tá? Galera, vazou mais uma imagem da camisa do Flamengo? Tá aqui, ó. Tá? Tá aí a imagem da camisa do Flamengo que vai estar lançando em breve, tá, meus amigos? Muita gente não gostou, achou feio. Olha, gente, eu não vou ficar falando o que é feio, tá? Que é a camisa do Flamengo. Mas então eu vou comprar do mesmo jeito. Lança dia 18. Daqui a dois dias lança a camisa. Eu vou comprar do mesmo jeito, né? Tem que gastar dinheiro. Então, enfim, né? Muita gente já achou feio, tudo bem. Mas fazer o quê, né? É a camisa, né, meus amigos? É a Adidas, né, meu amigo? Tá aqui, ó. Adidas. Deixa eu ver aqui. Além da... Não, isso aqui eu já falei. Aqui, ó. Flamengo irá aumentar o salário de Cleiton. Quanto ações consistentes no sistema defensivo do técnico português, A Jovem Promessa deve receber uma valorização salarial nos próximos dias. Merece. Merece porque é muito bom o jogador, o garoto. O Cleiton, tá? Gente, essa é a senhora de informação e notícia do Flamengo. Se inscreve. É muito importante. Se inscreve, meu parceiro. A gente não se chama. Amassa o like. Beijão. Tamo jogo, galera. São ações brasileiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.